Olá, bem-vindo ao curso EAD do SEI. Neste vídeo, vamos ver o que é o SEI, seus benefícios e principais funcionalidades. O SEI é um sistema de protocolo eletrônico, ou seja, é a evolução da tramitação em papel de processos administrativos para tramitação eletrônica. Sua finalidade não é automatizar processos, mas sim automatizar e agilizar a tramitação, eliminando o papel. O SEI foi desenvolvido e cedido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e ele é o sistema adotado pelo PEM, do Governo Federal. O PEM, Processo Eletrônico Nacional, é uma iniciativa conjunta de órgãos e entidades de diversas esferas da administração pública. para a construção de uma infraestrutura pública de processo administrativo eletrônico. Este processo abrange diversas soluções, tais como o SEI, o serviço de barramento, o portal de protocolo integrado, o peticionamento eletrônico, entre outros. A implantação do SEI na URGS se dá de forma gradual. Entre as ações previstas no projeto, estão a implantação do SEI, os treinamentos, as integrações e o suporte ao usuário. Segundo o levantamento do Ministério do Planejamento, com a adoção do SEI, é possível reduzir 50% do consumo de papel, o que torna o uso deste sistema uma prática sustentável. Com menos papel, é possível ter mais espaço e organizar melhor o ambiente de trabalho. Com o crescimento contínuo das atividades da universidade, otimizar a utilização dos espaços físicos torna-se essencial, garantindo a continuidade de uma prestação de serviços organizada e de qualidade. Pense no seu espaço de trabalho sem processos administrativos em papel. O ambiente não ficaria mais claro, limpo e organizado? Agora, imagine o futuro de uma sala de um pequeno arquivo. Essa sala não poderia abrigar outros materiais? Ou ter uma nova utilização? Esse é um dos benefícios do SEI. Este sistema é mais seguro e os processos tramitam de forma mais ágil e com menos burocracia. O SEI permite maior transparência e disponibilidade, sendo possível acessá-lo de qualquer lugar. As principais funcionalidades deste sistema que o diferenciam da tramitação em papel são Abertura de processo pelo servidor Pesquisa fácil por conteúdo dos documentos Formulários e texto padrão Assinatura eletrônica Acesso externo e assinatura Relacionamento de processos Tramitação paralela Essas funcionalidades serão explicadas ao longo do curso A equipe do Protocolo Geral está disponível para dar suporte ao usuário Através do e-mail seii.orgs.br e do ramal 3088 A equipe do Brasil